Duzane mora no porto da Barra com o marido e a filha de apenas um ano. O casal tem outros quatro filhos que moram com parentes. Com vergonha de olhar para a câmera, ela fala do desejo de ter uma casa. Tudo que eu quero na minha vida é ganhar minha casa, pra morar com meus cinco filhos. Alessandro tem 37 anos. A doze vive nas ruas da Barra. Ele afirma ter documentos, mas não sabe nem o próprio sobrenome. Hoje, o que mais incomoda Alessandro não é morar nas ruas. É a perna ferida depois de um atropelamento. O mal que eu queria é mesmo, se eu tirar só esse aparelho, dói um pouco. Aqui tá aflamado, não tem que ter um pomédio, uma pomada. Depois que me faça, não tá dura. Para dar condições dignas a essas pessoas e afastá-las das ruas de Salvador, funcionários da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza percorreram a Barra na tentativa de retirar os moradores de rua. A ação é pacífica e ninguém é levado à força. Mesmo assim, a Polícia Militar e a Guarda Municipal dão apoio. Abrindo a oportunidade de tirarmos sua documentação, procuramos dar novamente um curso de qualificação profissional, os que assim desejarem, um novo abrigo, incluindo no programa Bolsa Família. Ou seja, nós estamos abrindo um leque de oportunidade para que eles saiam dessa situação indigna. Em duas horas de trabalho, sete pessoas foram levadas para um centro de triagem na Baixa dos Sapateiros, onde passarão por um atendimento multidisciplinar, com psicólogos e assistentes sociais. Depois da saída dos moradores de rua, uma equipe de limpeza recolhe o que foi deixado nas calçadas, praças e nos canteiros centrais. A mesma ação foi realizada no Campo Grande na última sexta-feira, mas apenas uma pessoa aceitou ir para o centro de triagem. Salvador tem hoje 3.500 moradores de rua, e a população pode ajudar neste processo de retirada, evitando dar esmolas ou até mesmo alimentos. Percorremos outros pontos da cidade. Quando percebem a nossa presença, muitos correm e largam para trás os pertences, como esta moradora de rua da região das Sete Portas. O local onde ela fica parece uma casa ao ar livre. Tem móveis, espaço para dormir, roupas e até animal de estimação. Outras moradias são improvisadas com lençóis. Sem abrigo, os moradores de rua vivem em condições subhumanas. O pior é que muitos preferem viver assim. Na Cidade Baixa, próximo a dois cartões postais da cidade, mais gente vivendo sem nenhum tipo de infraestrutura. Mesmo com a iniciativa da Prefeitura, cenas como essas são comuns na capital baiana e ainda servem de desafio para as autoridades, que precisam convencer essas pessoas a sair das ruas e, principalmente, necessitam de estrutura para abrigar este contingente.